Oi Luciana, tudo bem? Deixa eu ver, você já tá me vendo? Tá me vendo já? Não, ainda não, tô aguardando. Já tá me vendo? Tô aguardando, porque às vezes tem tanta gente, né? Que demora um pouquinho pra entrar. Como é que você tá? Cara, tô bem, dentro do possível, tô bem. Poxa, nem fala, né? A coisa tá bem complicada pra todo mundo. Uma situação que nunca ninguém imaginava passar, né Bruno? Ah, na verdade eu acho que quando começou, todo mundo esperou que ia ser uma coisa rápida. Eu imaginei que seriam duas semanas. Acho que ninguém imaginava a dimensão e o tamanho e a proporção que isso ia tomar. Como é que você tá levando tudo isso, né? Porque tudo que a gente acompanha de noticiário, junto com esse momento político, tá bem complicado. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você, Bruno, tá tentando entender tudo isso. Eu tenho focado muito na minha casa e na minha família. Procuro ver pouco noticiário possível pra me manter informado. Acho que pra não entrar em desespero também, né? Mas acredito que vai demorar um tempo ainda, né? Porque o meu maior medo é como voltar. Outro dia eu tava respondendo até uma entrevista, a pessoa falou, como que a gente vai voltar? Como que você espera? O que você quer fazer depois que acabar? Eu falei, não sei, eu quero... Eu não sei se eu vou sair na rua tão à vontade de sair abraçando as pessoas, sabe? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, como vai ser essa volta, se vai ser uma volta gradual. Então eu tenho focado muito na minha família, muito em casa. Eu já sou, por natureza, uma pessoa caseira. Eu gosto de ficar em casa. Então pra mim, esse aspecto não é um problema. Essa coisa de pai que eu falei, você, por exemplo, estava num ritmo muito forte de gravação, né? E Paloma também estava, né? Daí eu imagino que pro filho de vocês deve estar sendo uma novidade ter os dois assim, todo o tempo com ele. Ou tô enganada, queria que você falasse um pouquinho. Se esses últimos meses, com a Paloma gravando e eu gravando, a gente passou... Assim, a gente tenta se revezar o máximo possível pra manter a rotina dele. A Paloma, pela primeira vez, ela conseguiu ficar, porque as outras duas filhas dela, ela amamentava no set. Então dessa vez a gente teve a oportunidade de poder deixar ela mais tempo em casa. E ela pôde ficar os dois primeiros anos do Tony, dois anos e meio dele, com ele diariamente. Então, é óbvio que ele sente muito mais a nossa presença agora, a gente tá em casa o tempo todo com ele. A gente tem uma pessoa que ajuda a gente, que não tá aqui com a gente agora, entendeu? Então a gente tá dormindo com ele, ele não tem escola, ele tá sem aula. Então a gente tá passando o dia todo com ele. A gente é o entretenimento dele, a gente é tudo pra ele agora, né? Então te falar que nesse aspecto tá sendo muito gostoso, assim. Hoje em dia, educar é muito difícil, né? A gente tá vendo tantas coisas aí acontecendo. Como é que você, de repente, a Paloma conversa, porque vocês estão aí educando um homem, né? Um menino que vai ser um homem, né? De outras gerações. Vocês também se preocupam com isso? Ele tem só três anos, é difícil ainda, né? Tem as duas meninas da Paloma e um menino, né? Você se preocupa muito com isso também? Qual é esse cara que você quer colocar na sociedade? Muito. Muito. A Paloma já tem mais experiência do que eu, né? Ela já veio com duas na minha frente. Mas eu não sei, pelo menos as crianças que eu conheço, filhos de amigos meus, parece que essa geração tá vindo mais especial, assim. São crianças mais sensíveis. O Tony é uma criança extremamente sensível, se emociona muito fácil. É uma criança... A gente tenta trazer o amor pra ele, até não dar mais. Ele é uma criança extremamente amorosa. Acho que eu tento passar pra ele é isso. É amor e que ele se sinta protegido. Eu acho que isso faz com que talvez ele se torne uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Com mais empatia, com mais cuidado em relação ao outro. Zé, tá todo mundo aí falando nesse trabalho e eu fico impressionada o que tem de perfil. Você deve acompanhar. de Quirael, pra você. Que novela deliciosa, né, Bruno? Eu, a gente dá muito gostosa de ela. A gente tem um feedback fantástico. A gente dá, às vezes, uns spoilerzinhos. Pra você, como é que tava sendo participada essa novela, assim, tão bacana do Daniel? Enfim, fala um pouquinho. Cara, eu gosto muito de fazer a novela. Eu me divirto muito. Eu entro no estúdio muito feliz pra fazer a novela. Muito, muito, muito. Porque eu acho que o Dani escreve numa linha. Quase que, às vezes, vai pra um lugar fora da realidade, né? Então, isso vai te dando uma... De acontecimentos, de coisas que acontecem na novela. Que isso vai te dando uma liberdade também na interpretação. Então, tira um pouco esse peso, esse compromisso com o realismo, né? Dá pra gente brincar mais. Dá pra gente criar mais. Então, pra mim, é uma grande brincadeira essa novela, cara. Eu amo fazer. E peguei de parceira umas pessoas incríveis, assim. O Rafa virou meu amigo pessoal. O Vitória, eu já tinha trabalhado. Amo trabalhar com ele. E a Débora, maravilhosa também. Então, a gente pegou uma turma muito boa também. E aí fica gostoso demais de fazer o set. Ele não é cômico. Ele não é engraçado. Mas a situação em si coloca ele ali, né? E pra você, como ator... É, o que eu tava falando da situação... Interessante. É um personagem de situação. A situação é engraçada. Não é que ele é um personagem engraçado. Mas se torna engraçada pela situação. As situações que o Daniel escreve são muito boas, sabe? Aí tem coisinhas que você vai acrescentando também dentro do que ele vai te dando, né? Teve uma cena que a gente se reencontra, que ela recebe o espírito. Aí eu falei, cara, ela recebe o espírito. Esse cara tem medo disso também. Ele quer muito ver ela, mas ao mesmo tempo ele tem medo dessa pessoa receber o espírito, sabe? Então eu coloquei ele meio com medo. Aí cai um quadro, ele se assusta, aí começa a passar mal e começa a suar. Sabe? São essas coisinhas que a gente vai colocando e vai se divertindo em fazer na novela. Muito gostoso, cara. Muito. Eu tava conversando com outras pessoas do elenco, quando a gente entrevistou o próprio Thiago Fragoso, que a gente conversou. Cara, os dois, tá uma torcida empatada. Kirael e Alira. Gente, é incrível isso. Eu acho que o Daniel tá com uma batata assando na mão, hein? Porque vocês dois... É, né? É. É porque o Rafael, ele é muito apaixonado. O que você acha que você tem um apoio para o estudo? Eu torço para o Rafael, né? Óbvio. Ele... Ele... O Rafael é muito apaixonado, né? Tem duas coisas que acontecem aí. O Rafael é muito apaixonado por ela. Mesmo acreditando que ela tenha morrido, ele não se envolve com outra pessoa. Ele continua na busca dela. Então, eu acho que isso faz com que o público olhe de uma forma diferente para esse cara, sabe? Tipo, ele gosta muito dela mesmo. E no caso dela, com o personagem do Thiago, eles estão construindo uma relação, né? O que é muito legal também. As pessoas estão podendo acompanhar esse crescimento dessa relação e tudo. Então, isso faz com que as pessoas fiquem divididas. Não tem como. Não tem como. São dois personagens... São dois caras legais. São dois caras batalhadores. Dois caras que, enfim, correm atrás. Bom caráter e tudo. Então... E gostam dela, né? De verdade. É... Então, fica difícil mesmo. A disputa, né? Não. Vitória é maravilhosa. E como é que você acha que você já vivendo o Rafael ali vai ser a reação dele ao descobrir? Porque bem ou mal, o Renatinha já descobriu. Você acha que ele pode se sentir enganado? Ou essa paixão toda dele vai fazer ele entender o que aconteceu? Cara, eu não sei. Já me perguntaram isso. É difícil, né? Porque... Como é que ele aceita isso, né? É... É muito delicado isso. Porque, assim, óbvio que ele vai compreender tudo o que aconteceu. Mas também não existiu uma confiança dela de falar pra ele. Mas as pessoas estão rastreando ela também. É muito... Eu não sei como é que vai ser isso, cara. De verdade. Eu não sei como é que vai ser esse reencontro deles. Acredito que vai ter o reencontro, né? Se for pra ficar com ele ou não. Daniel não deu nenhuma pista pra vocês. Não, 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 não. Eu acho que o Dani também vai vendo como a coisa vai se desenrolando também e vai jogando pra gente. E é gostoso isso. O autor, quando começa a jogar junto com a gente, vai percebendo pra onde os personagens, os atores estão caminhando com os personagens e vai jogando. Isso é muito legal, né? Mas o fato de vocês terem feito esse trabalho antes também ajuda um pouco nessa química agora. Ajuda. A gente já se conhece muito, Vitória. A gente já se conhece, né? Quando você faz um trabalho com uma pessoa, você começa depois junto. Você leva um tempinho pra começar a entender o tempo, o tempo de respiração da pessoa, como ela funciona, como ela reage, como ela... É como conhecer um amigo, eu acredito. Sim, sim. E tem pessoas que batem e tem pessoas que não. Tem pessoas que você pega uma afinidade. Quando você acaba de conhecer uma pessoa, às vezes você começa a bater um papo com a pessoa e ele evolui. E tem pessoas que não. E com a Vitória bateu. Muito legal, assim. A gente de cara se conheceu, se gostou e... E deu super certo no trabalho, entendeu? Muito legal, muito legal. Bruno, eu tava fazendo uma pesquisa aqui, já são 18 anos de carreira, né? Aquela que a gente tá vendo de teatro. Você começou no teatro, né? E acho que TV foi 2002. Eu comecei... Eu estreei a primeira peça que eu fiz. Eu lembro disso, porque não tem como não lembrar, né? A primeira estreia foi dia 17 de novembro de 99. Faz 18, 19 anos. Caramba. É um tempo ali. 99 no Planetário. É um tempo, né? Mas passou muito rápido, cara, de falar. É um tempo. E como é que você... É a cabeça que eu queria. E como é que você avalia, assim, essa trajetória? Você tem uma trajetória muito bacana, né? Você falou já em teatro. Eu vi que você tem mais de 10, 12 peças, né? Que eu tava pesquisando. Daí você começou na Globo. Depois você foi pra Record. Fez uns trabalhos lindos lá, né? Desde Cidadão Brasileiro. Protagonizou várias coisas. Agora voltou pra Globo, tipo... Xenino, você voltou em Liberdade, Liberdade. Trabalho maravilhoso. Fez Tempo de Amar. Agora tá aí o protagonista. Como é que você vê isso? Você acha que tudo aconteceu como tinha que ser mesmo? Na hora certa? Ou, enfim, tem alguma coisa pra... Ah, não. Eu acho que tem uma parte que é trabalho e uma parte que é sorte. Acho que tem os dois lados da moeda aí, né? Eu vejo atores maravilhosos que eu conheço. Que às vezes não tem tanta... Eu acho que tem uma parcela de cada coisa, né? Pra mim as coisas foram acontecendo de forma muito natural. Eu, quando eu comecei a fazer teatro, eu não tinha pretensão de fazer TV. A TV apareceu na minha vida. E aos poucos eu fui fazendo e fui gostando. E aí fui percebendo que muitas vezes eu gostava até mais de fazer TV do que fazer teatro. Aí voltava a fazer teatro e voltava a me apaixonar por teatro. Eu tive a oportunidade. Eu fiquei contratado da Record durante 10 anos e tive a oportunidade de fazer muita peça lá. Quando eu tava trabalhando lá, porque eu fazia tudo que aparecia de teatro. Eu queria fazer. Então eu pagava pra fazer, fazia peça de graça, fazia peça pagando, fazia peça com amigos, convidava a gente pra fazer, pegava amigos que escreviam e vamos fazer outra peça. Então eu fiz muita peça e me trabalhei muito ali. Me experimentei muito nesse período, entendeu? Corri muito atrás também. Fiz muita coisa. Procurei. Tive sorte de trabalhar com pessoas muito legais no início. Comecei trabalhando com o Domingos Oliveira, com o Eduardo Vodz, que é um diretor maravilhoso aqui do Rio de Janeiro. Com o Antônio Abujam. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. Fiz um filme com ele. Depois participei de uma companhia dele, de teatro. Então eu peguei pessoas muito interessantes no começo da profissão. Pessoas até que eu nem tinha noção da dimensão e do tamanho dos caras. Depois que eu fui conhecendo e fui sabendo quem eram os caras de verdade. Então isso, acho que eles foram me dando caminhos legais e interessantes, sabe? Que legal. E com a Paloma, que ela tem uma carreira linda também. Tem muita troca? Questão do ator, de trabalho, de ver se está bacana ou não. Cada um tem o seu tipo de preparação, não tem muita troca. Fala um pouquinho pra gente. Não tem como não falar disso em casa, né, cara? Óbvio que a gente fala. E agora a filha dela também foi fazer, ama fazer. Tem muita malhação, né? A Clarinha já quer ser atriz há muito tempo. A Paloma ficou segurando ela anos e anos e anos, querendo que ela terminasse com a faculdade e tudo pra fazer. Não, ela queria só que a Clarinha terminasse a faculdade pra poder começar a atuar. E agora liberou. E a Clarinha tá começando a fazer uns trabalhos dela e adora fazer. A Paloma tem uma coisa meio do sangue dela, né? Já vem de família, né? Tem um talento já nato. Ela tem muito talento, muita vocação. É uma atriz brilhante. Eu já era fã antes de conhecer, antes de ser amigo. E a gente troca muito, né? Tem várias cenas que eu faço, peço pra ela ver. Às vezes eu leio um texto, mostro pra ela. Mostro alguma cena. Ela vai por uns caminhos super malucos, interessantes, que eu adoro. E ela também vem, pergunta, pede pra eu assistir cenas, pra ver o que eu acho. A gente conversa sobre. Tem muita troca, lógico. Não tem como. Você tá com 38, né? 38 anos. 38. Como é que é essa questão da idade pra você? Alguma coisa de crise? A chegada dos 40? Ou você se sente super bem hoje? Eu queria muito ter cabelo branco. Tava esperando ele anos e anos e anos. Sério? Não vieram? Acho que 40... Vieram. Tem um pouquinho, cara. Tem um pouquinho. Até postei uma foto um dia do meu aniversário. É sério. Tá começando a nascer agora. Depois do filho. Eu acho que pro homem é melhor a idade pro homem aos 40. Não tem jeito. É verdade. Em relação à maturidade, em relação a tudo. Eu acho que 40 anos é a idade... É o ápice pro homem, assim. É aquilo de saber o que quer e o que não quer, né? Aprender a dizer não, né? Eu acho que tem muita coisa. O que não quer é o mais interessante. Saber o que não quer é mais interessante até do que o que quer. É verdade. É difícil. Deixa eu voltar a falar um pouquinho com você, que a gente tava falando dessa coisa aí de tudo que a gente tá vivendo. Ah, eu tenho entrevistado muitas pessoas, assim, que... As próprias pessoas que hoje, de repente, estão num trabalho ainda, estão contratadas com a Globo. As pessoas que eu tenho conversado estão se preocupando muito com a classe, né? Com a camareira do teatro que já trabalhou, com o técnico, com o pessoal. Como que você também tá vendo isso tudo? Como vocês têm conversado muito com as pessoas? Porque a gente não tá vendo muitas ações pra ajudar essa galera. E é muita gente, né? Que a gente vê. Até tava entrevistando pessoas em situações desesperadoras, assim, né? Eu acho que é uma das classes que vai ser mais afetada, porque a gente trabalha pra reunir gente. O nosso trabalho é reunir gente. A gente reúne 200, 300 pessoas dentro de um teatro. Até numa gravação você reúne 100, 200 pessoas. Não tem como. Todo trabalho que a gente faz é em função de reunir gente. Então, foi um dos primeiros que parou e talvez um dos últimos a voltar. Eu acho que o governo tinha que dar uma assistência pras pessoas. Não só, independente, me perguntaram isso. O que você acha em relação à cultura? Não só em relação à cultura. Não só trabalhadores da cultura, mas... As pessoas no geral, né? Porque não é só porque o cara... É que o governo tá com tanta raiva da gente. Tanta raiva da gente. Que a gente não gosta dele. Boa parte, pelo menos. Então... Eles começam a negar e não dar nenhum tipo de suporte pra quem trabalha na área, sabe? E deveria ter, porque tem pai de família. Antes do cara trabalhar com cultura, ele é pai. Ele é uma mãe. Tem um filho em casa. Enfim. Eu acho que deveria ter um suporte maior aí pro pessoal. Não, com certeza. E a gente tava comentando também que nunca se viu uma época se consumir tanta cultura, né? Quantas séries essas pessoas que de repente ficam falando estão vendo lives de cantores? Ou assistindo também, revendo show, lendo, né? Cara, nunca se consumiu tanta cultura. É porque as pessoas estão em casa, né? É porque, na verdade, vem de forma tão... O acesso é tão fácil, né? Pelo menos pela TV. Hoje em dia... Com o streaming, né? Pela internet. Livros e tudo. Enfim. O acesso é tão fácil que parece que tudo é feito de graça e não é. Se as pessoas precisam comer também. Se as pessoas que produzem, trabalham e fazem isso pra pessoa que tá em casa assistir. É o trabalho das pessoas. É que... E aí o pessoal acha que isso é de graça. Mas isso tem um custo, né? E as pessoas têm que ser pagas por isso, né? E é isso que você falou mesmo. A gente tá assistindo muita coisa, só que não percebe. Exatamente. Não tem essa sensação? Às vezes eu tenho essa sensação que eu tô assistindo alguma coisa e foi me dado aquilo. Tem. Toma. E agora essa coisa tá indo ainda pra mais lugares. Tudo bem. Antigamente isso vendia novelas. A gente via. Mas agora com o streaming, todos os trabalhos que vocês fazem, de repente você nem sabe que tá atingindo o Japão. Tá atingindo o lugar, né? Um público que a gente nem sabe pra onde vai, pra onde vem. É exatamente isso. É impressionante. Exatamente isso. É isso que eu te falei. Eu acho que as pessoas vão voltar de forma gradual, né? Aos poucos, no trabalho. Porque eu acho que enquanto não encontrar uma vacina, não tem muita solução pra isso. É isso que é complicado, entendeu? Porque se libera as pessoas, a coisa pode voltar e voltar pior ainda. É péssimo, né? Pessimista pra caramba. Eu acho bacana porque é uma fase de incertezas. Ninguém tem certeza, acho, de nada. Nem na China sabem se voltou, quem já pegou vai voltar. É, se quem já pegou vai pegar de novo, entendeu? É uma loucura isso que tá acontecendo. É isso que as pessoas têm que entender. É realmente uma loucura isso que tá acontecendo, cara. Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Quem puder, fique em casa, entendeu? Eu sou um privilegiado de poder estar na minha casa. Então quem tem esse privilégio também fica em casa. Não vai ficar fazendo festinha, fazendo besteira na rua, saca? Não precisa. Porra, é o mínimo de consciência. Então é... Isso me irrita um pouco, sabe? Não, eu também. Ver as pessoas, o descaso das pessoas com isso, sabe? Você tá em casa, preso, trancado. E aí você precisa ir no mercado pra comprar alguma coisa. Você sai, a rua tá cheia, você fala, o que que tá acontecendo, gente? Eu tô vivendo num planeta que não é o mesmo planeta dessas pessoas. Não dá, é verdade. Enfim, mas queria te agradecer muito, tá bom? Imagina, senhora. Obrigado a você. Admiro muito o teu trabalho. Você é um cara muito bacana. Obrigada por atender a gente. Eu sei que é complicado nesse momento. Mas a gente tá aqui porque você precisar, quando for fazer peças. Só falar com o Henrique, tá bom? Um beijo pra você e pra toda a família. a Paloma, o Tony, o Paulo. Um beijo pra você também, Luciana. Prazer te conhecer. Obrigado pelo espaço aí. Valeu. Prazer. A gente vai se encontrar aí nas gravações e outras entrevistas. Beijo, Bruno. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.